Como colocar máscaras no Excel? É isso que eu vou te mostrar hoje nessa aula, que é basicamente como você consegue colocar esse formato aqui, ó, do CPF, CNPJ, telefone, celular, de forma automática. Você só vai digitar os números e o formato já vai vir automaticamente, beleza? Então é isso que nós vamos aprender nessa aula juntos. Então depois da vinheta, fica aí que nós vamos começar. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Edson Cavalcanti e eu sou o criador desse canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br onde nós temos aí centenas de artigos gratuitos, então passa lá e faz uma visita também no nosso blog. É um prazer ter você aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você não é inscrita, muita gente passa por aqui e ainda não é inscrito. Às vezes passa no feed e não vê que está inscrito ainda, tá? Então já faz isso agora e também já deixa um like aí nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante, que é como colocar máscaras no Excel. E se você está do zero no Excel, se você está aprendendo no Excel, quer dar uma alavancada aí na sua carreira, usando essa ferramenta maravilhosa, eu tenho vários cursos que vão te levar do zero, do básico, do intermediário até nível avançado, tá? E também temos vários outros cursos como VBA, Power BI, curso de Excel avançado, dashboards e por aí vai, tá? Então o link está aqui na descrição, confere lá o nosso curso na plataforma Ninja do Excel. Vamos lá, para a aula de hoje que é o seguinte, nós vamos só aprender a colocar essas máscaras aqui, ó. Onde você vai digitar simplesmente e tudo já vai entrar automaticamente. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui, tá bom? Aí a gente vai fazer do zero. Então vou deixar aqui tudo normal, olha só. Então aqui, ó, eu tenho o CPF. Eu usei aqui uma função chamada aleatório entre, para ela ficar variando, tá? De acordo com a atualização aqui. Então são números totalmente fictícios, ok? Não adianta você procurar esse CPF, esse NPJ, que possivelmente não vai existir, porque está bem aleatório. Beleza, o CPF é o seguinte, até deixei aqui já uma colinha aqui para ficar mais fácil para você entender. Como é que funciona, tá? Essa questão da máscara. Nós vamos selecionar aqui o intervalo que você quer. Você vai dar um CTRL 1 no seu teclado. Ou então, botão direito, formatar células. Mas o CTRL 1 já resolve. Eu gosto muito de trabalhar com atalhos. E você vai vir aqui na parte do personalizado. Beleza? Então, para CPF, tem esse código aqui. E esse código já está aqui na descrição, tá? Só você pegar ele, que já vai dar certo. Então esse aqui, ó. Você vai copiar ele, tá? E você vai lá, aqui, ó. Selecionar CTRL 1, personalizado. E você vai vir aqui no geral, ou você vai substituir, tá vendo? Você vai apagar o que está aqui e vai colar esse código. E o que ele faz, tá vendo? Ele coloca aqui os pontos, que é um caractere especial, entre aspas, né? E o resto aqui, ele segue. Então, esse jogo da velha corresponde ao caractere. Então aqui ele vai fazer, ó. Tá vendo, ó. A numeração bonitinha. E você vai dar o Enter. Eu vou OK aqui, na verdade. E aí ele já vai formatar. Então qualquer número que você digitar, que está aqui dentro desse parâmetro. Então, por exemplo, aqui. Eu vou digitar um número totalmente aleatório, tá? É... Tá, 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 tá. Aqui, ó. Aqui eu peguei um número a mais, né? Aqui. Tá vendo, ó. Ele já vai ficar. Tá bom? Então, esse é o formato do CPF. Você... É bem simples, na verdade, fazer isso, tá? Com esse formato aqui, você já consegue copiar e colar. Simples assim. Outra coisa que você vai fazer aqui agora é com o CNPJ, que é esse aqui, ó. Tá? Então você vai vir e selecionar aqui. Você vê que só tem número aqui, né? Se eu copiar e colar aqui, por exemplo, ó. Você vai ver que só vai ter números aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou copiar. Seleciono aqui. Ctrl 1. Personalizado. E eu vou colar aqui. E aí da mesma forma, tá vendo? Então, ou seja, caractere, caractere, aspas, um ponto, né? O ponto entre aspas. Depois caractere, 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 aspas, o ponto no meio. Caractere, caractere, caractere. Aí aspas aqui. O outro caractere especial, que é a barra, né? E aí caractere novamente. Você vê que aqui nesse caso tem quatro, tá? Pra ele conseguir pegar, que é o mil contra, né? Só que ele precisa desse aqui pra empurrar aqui. Pra ficar tudo certinho. Então, dessa forma como você vai fazer, vai dar certo. Então aqui, por exemplo, ele não tem, né? O mil contra aqui. Mas a gente pode, por exemplo, fazer aqui. Então, por exemplo, lá. Vou pegar esse mesmo número. E vou colar especial. E aqui no final. Que é o que? O 29, ó. Colocar aqui o mil contra, né? Aqui o mil contra tem quatro caracteres, ó. Então ele já fica bonitinho. Tá vendo? O CNPJ. Com esse código aqui. E aqui, o último, que é o telefone. Tá bom? Mesmo procedimento. Você percebe que os caracteres são representados aqui pelo jogo da velha. E o que tá de caractere especial, ele tá entre aspas. Então, aqui também, telefone. Vou dar o CTRL 1. Personalizado. Vem aqui e colo. Ele vai ficar aqui. Nesse caso tá com DDD. Tá vendo? E nesse caso não tem o dígito 9 na frente. Tá? Por quê? Porque eu tô usando o telefone e hoje, atualmente, o telefone não tem nove dígitos, né? Ele tem oito dígitos depois do DDD. Então, nesse caso aqui, funciona. Aí, como é que faz pra colocar o celular? É só você adicionar um a mais. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou copiar. Vou vir aqui no celular. CTRL 1. Personalizado. Vou adicionar aqui. E aqui, nesse caso aqui, ó. Eu vou colocar mais um aqui, ó. Que aí ele vai ficar com nove dígitos no total aqui depois do DDD. Então, é bem simples, na verdade, tá? Então, aqui, ó. Se eu dar um F9, que ele vai ficar atualizando. Com base nesses códigos aqui que você pode colocar lá. Que tá aqui na descrição. Inclusive, você já consegue criar essas máscaras aí. Toda vez que alguém for digitar um número aqui, ele já vai trazer automaticamente. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Os grupos no WhatsApp também. Pra pessoas que usam o Excel diariamente. E aqui embaixo também tem os meus contatos. Nós temos o grupo no Telegram. Que também compartilha muita coisa lá diariamente. Tem o WhatsApp. Enfim, tem vários grupos aí. Fica mais um convite pra você conhecer os meus cursos na plataforma Ninja do Excel. Grande abraço. E nos vemos na próxima aula. Deixe um comentário aqui. Inclusive, se você chegou até aqui, até o final. Digita o seguinte, ó. Digita aí, ó. Eu termino o que eu faço. Porque eu vou saber que você chegou até o final dessa aula. E eu vou responder o seu comentário pessoalmente. Para te parabenizar. Porque você chegou até aqui. Beleza? Vai ser um prazer aí. Vê o seu comentário. Eu vejo todos os comentários, tá? Costumo responder muitos. Não sei se eu consigo responder todos. Porque às vezes dá uma avalanche de comentários. Mas eu vejo todos, tá pessoal? Pode ter certeza que todos os comentários que aparecem por aqui. Eu vejo. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Grande abraço. Até mais. E aí